O vídeo de hoje vai ser sobre Hércules Florence, um naturalista e desenhista brasileiro. Seu nome completo é Antoine Hercule Romuald Florence, nascido na França em Nice em 1804. Foi um dos pioneiros da fotografia no mundo, tendo sido uma das primeiras pessoas no mundo a realizar experimentos que redundaram na invenção da fotografia. No entanto, como isso aconteceu no interior do Brasil, em Campinas, o fato não ficou conhecido. O crédito pela invenção da fotografia pertence ao seu compatriota, Joseph Nicephore Niepce. Florence era filho de um cirurgião do exército real francês, que também tinha gosto pelo desenho. Seu interesse pelo mar e pela geografia é estimulado pela leitura de Robson Crusoe. Aos 16 anos viaja para Antuérpia, na Bélgica, para trabalhar. Não consegue o cargo pretendido e volta a pé para casa. A curiosidade levou Florence a pesquisar várias áreas. Em 1821, ainda na França, ele idealizou uma bomba para puxar água, que denominou de Nória hidrostática. Em 1823, a bordo do navio Marie-Thérèse, trabalhou como copista de plantas das fortificações espanholas. Em 1824, chegou ao Rio de Janeiro, no mês de abril. Começou a trabalhar como caixeiro numa casa comercial especializada em roupas do francês Pierre Dillon, antigo secretário da Missão Artística de Joaquim Le Breton. Em 1825, trabalhou por cerca de quatro meses na livraria e tipografia do francês Pierre Plancher, sendo responsável pela execução de diversas litografias. Ainda em 1825, como segundo desenhista, Florence se integrou à expedição científica do barão Langsdorff. O primeiro desenhista era Adrien Toné, que durante a expedição morreria afogado, quando tentava atravessar a cavalo o rio Guaporé, em Mato Grosso. Ele havia substituído Johann Moritz Rujendas, que havia participado da mesma expedição entre 1821 e 1824. A expedição Langsdorff partiu em 3 de setembro de 1825 da cidade do Rio de Janeiro, levando o próprio Langsdorff, Florence, Adrien Toné, o astrônomo e oficial da Marinha Russa, Nester Hobstazov, o zoológico Christian Hassi e o botânico Ludwig Riedel, tendo como destino a Vila de Santos. Depois de permanecer por aproximadamente 20 dias na cidade, separou-se dos demais membros da expedição e seguiu por via fluvial até Cubatão. Durante esta viagem, Florence executou desenhos do litoral paulista. Posteriormente, Florence passa por Itu, cidade do interior paulista. Conheceu as obras do freio jesuíno de Monte Carmelo e também as decorações feitas por José Patrício da Silva Manso. Em 1826, passou cinco meses na casa do médico e político Francisco Álvares Machado e Vasconcelos, em Porto Feliz, interior paulista, quando conheceu sua filha Maria Angélica, com quem viria a se casar em 1830. Em 22 de junho de 1826, partiu com a expedição Langsdorf do porto no rio Tietê, em Porto Feliz, para o norte do Brasil. Um dos organizadores da viagem foi Francisco Álvares Machado e Vasconcelos, o futuro sogro de Florence. Percorreu os rios Tietê, Paraná, Pardo, Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço, Cuiabá, Preto, Arinos, Juruena, Tapajós e Amazonas. Retornou de Belém, pela costa brasileira, até chegar ao Rio de Janeiro, em 10 de março de 1829. O Diário de Bordo, feito por Florence, foi traduzido pelo Visconde de Toné e publicado em 1875, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, sendo que, posteriormente, com o título Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas. Este livro teve várias edições comerciais. De volta ao Rio de Janeiro, em 1829, Florence, como parte de suas memórias, escreveu os manuscritos de seu trabalho, intitulado Zoofonia. Deu à família de Adrien Toné, morto na viagem, o diário que escreveu durante a expedição Langsdorf. Convidado por seu amigo, o médico e político Francisco Álvares Machado e Vasconcelos, fixou a residência na Vila de São Carlos, atual cidade de Campinas, interior de São Paulo. Em 1830, Florence passou a dedicar-se aos estudos de impressão com o intuito de publicar seu tratado sobre zoofonia e cerca de 200 desenhos executados durante a expedição. Nesse processo, descobriu uma nova maneira de obter a impressão, que recebeu o título de Poligrafia. No dia 4 de janeiro de 1830, na Igreja da Sé, em São Paulo, casou-se com Maria Angélica Vasconcelos, natural de Tu, filha de Francisco Álvares Machado e Vasconcelos. O casal teve 13 filhos, todos nascidos em Campinas. Amador Bueno, Celestina, Adelaide, Francisco, falecido em seguida, outro Francisco, também falecido, Francisco, Cândida, Antônio Hercule, Arnaldo, Angélica, Arnaldo, Paulo e Ataliba. Em 1833, obteve no início do ano, através do uso de uma câmera escura, a primeira fixação de imagem em papel, utilizando o nitrato de prata, experimento que o levou a inventar no Brasil um processo de criação fotográfica. Em 1834, Florencio usou pela primeira vez a palavra fotografia, cinco anos antes da palavra ser utilizada na Inglaterra, em 1839, por John Frederick William Herschel. Florencio deixou uma descrição do procedimento adotado por ele para obter o registro fotográfico em 1833. Em 1836, em viagem ao Rio de Janeiro, Florencio adquiriu uma tipografia para conseguir executar o grande número de encomendas impressas que recebia. Nesse ano, começou suas pesquisas em direção à descoberta do papel inimitável. Em 1837, executou a pedido do governo um mapa itinerário da província de São Paulo, impresso através do sistema de poligrafia. Em 1838, instalou no Largo da Matriz a primeira tipografia da cidade de Campinas. Em 1839, foi lendo um artigo do Jornal do Comércio que Florencio tomou conhecimento da descoberta da fotografia realizada pelo francês Louis-Jacques Mandé da Guerre. Os periódicos Fénix, de 26 de outubro de 1839, e Observador Paulistano, publicaram um artigo onde Hércules se posicionou diante da descoberta da fotografia na Europa e reafirmou o caráter inventivo de seus trabalhos referentes à poligrafia e à fotografia. O Jornal do Comércio, de 29 de dezembro de 1839, publicou a transcrição do artigo. Em 1840, Florencio continua em sua luta em defesa de sua invenção. Publica uma carta escrita onde ele comunicou a descoberta da poligrafia e mencionou a possibilidade de ter sido um dos descobridores da fotografia. Foi anunciada, nesse mesmo ano, a possível publicação de um ensaio sobre a impressão do papel moeda por um processo totalmente inimitável de autoria de Florencio. Florencio, ainda em 1840, convidou os artistas do Rio de Janeiro e todos os amigos das artes que quisessem se certificar da realidade da descoberta da poligrafia para que fossem examinar uma coleção de 23 impressos poligráficos realizado desde o ano de 1831 em exposição na tipografia do Jornal do Comércio. Em 1842, Florencio fundou em Sorocaba, juntamente com o padre Diogo Feijó, o Jornal Revolucionário ou Paulista. Teve curta duração, tendo sido publicado em 27 e 31 de maio e em 8 e 16 de junho de 1842. Em 1843, a Academia de Ciências e Artes de Turim declarou, em sessão realizada em 8 de janeiro, que o processo de impressão de notas bancárias inimitáveis merecia proteção do governo da Sardenha. A Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em sessão realizada em 22 de novembro, através de uma comissão estabelecida pela Congregação de Lentes da instituição, se pronunciou favoravelmente à descoberta do novo processo de impressão de notas inimitáveis. Em 1848, Florenci desenvolveu um processo de simplificação do trabalho de composição tipográfica, intitulado Tipos Sílabas, que se constitui a partir da união de cada uma das consoantes com uma vogal, formando sílabas em um único tipo. Em 1849, o Ministério do Império remeteu a Bernardo José da Gama O Visconde de Goiana inspetou da Caixa de Amortização oito exemplares de um papel descoberto ou inventado por Hércules Florencia. Esse papel foi usado pela Caixa de Amortização na impressão de Apólices. Em 1850, falece Maria Angélica, ainda jovem, a então esposa de Hércules Florencia. Em 1852, Florenci idealizou uma sexta forma de arquitetura a qual deu o título de Ordem Brasileira ou Palmiana, baseada na utilização das palmeiras brasileiras, cuja aplicação, de acordo com o tipo de palmeira, se daria na constituição de colunas, capitais, arcadas e abóbodas. Ainda em 1852, em Campinas, Florencia trabalhava como agente da fábrica de produtos químicos e farmacêuticos de mata-cavalos. Em 1854, Florencia casa-se novamente, em 4 de janeiro, com o alemã Carolina Krug, nascida na Alemanha, na cidade de Kassel. Florencia e Carolina tiveram sete filhos, todos nascidos em Campinas. Seus nomes são Ataliba, futuro cônsul do Brasil em Dresden, Jorge, que formou-se em farmácia em Radelberg, na Alemanha, Augusta, Henrique, que se formou em engenharia, na Alemanha, os gêmeos Guilherme e Paulo Florenci, e Isabel. Em 1856, Florencia adquire a Fazenda Soledade, onde foi viver com sua segunda esposa, Carolina Krug. Fundou, em fevereiro de 1956, a colônia Florenci, e passou a se dedicar à agricultura. Em 1860, desenvolve a pulvografia, processo que consiste na reprodução de imagens através da ação da poeira, sem necessidade do emprego de prensa. Em 1862, Florencia recebe uma notícia muito triste para um cientista que vive no interior do Brasil. Foi noticiado no terceiro volume do Anei Scientifique, de Louis Figuere, a invenção da neografia, mesmo invento descoberto por Florenci, anos antes, que ele batizou de poligrafia. Em 1863, em Campinas, Florencia fundou, em novembro, juntamente com sua esposa, Carolina Krug, o Colégio Florencia, situado na rua José Paulino, e dedicada à educação feminina. Em 1865, Florencia conheceu, em São Paulo, Alfredo Destranholli Toné, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que o cognominou de patriarca da iconografia paulista. Toné era sobrinho de Adrián Toné, falecido na expedição que Florencia participara na juventude. Em 1875, Alfredo Destranholli Toné traduziu o diário de Florenci, esboço da viagem feita pelo Sr. Langsdorf, ao interior do Brasil, desde setembro de 1825 até março de 1829. Originalmente escrito em francês, publicando na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, Toné encontrou o diário, por acaso, entre papéis de sua família. Na verdade, Florencia, em 1829, havia dado de presente à família Toné suas anotações. Em 1876, Florencia recebeu a ilustre visita do Imperador do Brasil, Dom Pedro II, em sua casa em Campinas. Em 1879, em 27 de março, falece às três horas da tarde, acometido de uma cruel enfermidade, Hércules Florence, tido como homem completo, probo, devotado à religião do trabalho. Foi enterrado no cemitério municipal de Campinas, sepultura 247. Com este vídeo, então, resumimos a vida deste grande inventor brasileiro, nascido na França e radicado no Brasil, fazendo ciência com seus próprios recursos, mesmo sem o reconhecimento da comunidade científica da época. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o fim. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.